é louco e depois do desse primeiro aí qual que foi o teve um você subir um pouquinho mais teve o mais alto mais alto foi da 23 de maio de 30 30 andar mas ele foi bem depois ainda foi 2000 que você nem eu acho que foi 2012 eu fiz ele e caramba eu tô 30 andar mano por fora foi por fora loucura em falar para você da hora que mão de pedra é essa mano você tira força cara 30 andar mano você tá maluco foi da hora em celular é eu tô tentando imaginar aqui se você parou em algum andar para descansar parei parei ainda de cara com gato você acredita um gato da nada um gato na janela assim eles olhando para mim olhando para ele eu fiquei tipo me perguntando que será que tá passando na cabeça imagina ele pensa o gato que que se humanoide tá fazendo aí maluco que porra é essa eu pensei dessa mesma forma mano que será que esse gato ele tá pensando olhando para mim o gato faz assim né Alph o que que o gato estaria pensando nessa hora tava com medo o gato tava com medo o gato tá pensando assim rapaz se esse ser humano soubesse como ele tá alto eu não sabia não e aí pela minha sorte ainda bem que foi um gato se fosse um cachorro ele podia latir já era exato